e fala galera beleza todos os meus amigos com vocês hoje faça um leitor 17 hoje para apresentar mais um monte para vocês é um monte de um arado eu acho que é 1100 esse o nome da sarada acho que se tem algum lugar dizendo o nome dele ah não é 2100 eu confundi mas é isso eu tô aqui no mapa que eu me esqueci o nome agora se eu lembrar na edição bota o nome dele como que é o nome talvez eu apresentei esse mod aí no próximo vídeo da segunda e outra coisa que talvez a partir da semana que vem vai ser vídeos todos os dias eu vou tentar me preparar agora que eu achei um gravador que funciona que eu não preciso ficar editando muito lá no Sony Vegas acho que vai ser mais fácil para mim gravar então depende talvez a partir da semana que vem vai ser vídeos todos os dias só que eu acho que não vai ser todos os dias o farm eu acho que vai ser farm segundo, quarta e sexta e na terça e quinta um joguinho diferente para o trunk ou gameplay aleatório de qualquer outra coisa entendeu então é isso eu tô aqui com esse trator o link desse trator não sei se vai estar na descrição porque eu sei se eu já apresentei se onde é que eu tirei esse trator eu não sei então por enquanto se eu achar onde é que eu achei o download desse trator aqui eu ponho na descrição mas o que vai estar na descrição aí é esse arado então eu tô nesse mapa que eu não lembro o nome agora mas eu acho que apareceu na edição pra vocês o nome dele eu acabei de baixar por isso que eu não lembro o nome mas assim é um mapinha pequeno mas bastante legal aqui é a saída da sede ali tem uns barracões ó aqui tem que passar longe das árvores porque senão você engalha nelas por causa da altura desse trator aí tem meio que um lamaçalzinho aqui ó aí é o terreno onde eu vou arar acho que ia ser aqui mesmo ó porque por ser arado eu vou abrir um terreno aí eu acho que vou abrir aqui mesmo porque se fosse um arado só pra normal eu passar um terreno pronto mas eu vou abrir um terreno aqui que fica até melhor vamos abaixar ali abaixou aí abaixou então tá vou acho que passar um talhão aqui assim e daí eu vou passar dando as voltas e outra coisa que eu queria falar é que tipo quem quiser salva ainda tá rolando aquele negócio de ir lá no meu facebook e pedir um salve que é compartilhar esse vídeo no caso lá no facebook e me marcar quem tiver no facebook é canal fio de eu acho que ficam inscrição lembra agora mas se a gente tem que colocar agora no na inscrição o meu perfil 10 se quiser um salve você compartilha e me marca ou você compartilha no meu perfil esse o vídeo o link do vídeo lá no facebook é isso é um vídeo um salve no outro vídeo mas é isso o mapinha é bem legal eu não vou tentar apresentar ele aqui porque vai ter um vídeo pra isso mas ali ó tem uma cidadezinha feita já tem uma antena ali de telefonia e é isso espero que o áudio esteja bom porque eu estou testando um novo gravador então não sei como é que tá mas assim tá legal ó e esse trator não sei se ele tá faltando força sei lá o que nas 32 70 r e tipo sei lá tá meio lento demais pra puxar isso mas acho que tá normal sim um pequeno corte né na vossa vai começar a ficar meio seco então eu tive um pequeno corte mas normal de boa vai ser o mapa tá muito legal eu acho que vai ser o vídeo de segunda-feira vai ser a apresentação desse aí na quarta vai ser a apresentação de outro mapa ó não sei que apareça um outro mod que faça isso mudar que hoje eu ia apresentar outro mapa lá mas decidi vir nisso e que eu achei que era mais legalzinho queria até ver como que é daí como já tava meio atrasado então eu já decidi começa a gravar aqui aqui tem aquela uma barreirinha por causa da rua então você já pode passar em cima que eu acho que não vai tirar a rua deixa eu ver é porque a rua precisa precisa que ela é é um objeto 3d então não sobrepassa é mas aqui passa de boa aqui tem desviadar as árvores também né tem que ter um cuidado a mais e tipo nesse mapa é depois desse pequeno só isso já tem ele ó já basta mas aqui eu tô fazendo isso para demonstrar com esse mod e também caso você queira dá para fazer isso aqui também é muito legal e agora sim parece que a comunidade brasileira de farm tá começando a trazer mod porque tipo essa semana lançou bastante mod legais aqui no caso essa arado não é br mas tipo mapa br se outros dois mapa br junto então eu acho agora sim a comunidade vai começar a trabalhar ainda mais que tem aquela um novo grupo de cara faz mod que a raça mod está fazendo agora parece bastante mod eu acho que só lembrar deixei também na inscrição precisa ver como é que é os mod que estão fazendo que ainda não saiu nenhum ainda por fs 17 mas ainda vai sair para a gente aí conferir e pelo visto os mod também legal eu não tenho parceria de nada mas acho que os mod bem bacana e tudo mais isso aqui vai demorar um pouco então no vídeo não vai ficar só fazendo isso mas dá pra vocês verem que o mod está bem legal ó tem sujável no caso as rodas não estão sujando porque eles não estão passando na terra porque o trator estava com as rodas mais sujas agora não está porque ele não reconhece isso aqui como terra daí não vai sujar os pneus mod lá de vai sujar só os pneus aí como aqui tá arando não está sujando os pneus porque não está encostando em terra diretamente está encostando na grampa depois agradece você na terra então por isso está assim ó meio estranho mas eu vou passar de novo ali ó na terra vocês vê que vocês vai ver é tô meio falando vocês aí vocês vão muitas vezes mas você vê que aí na frente ele vai começar a sujar o pneu por causa que vai estar em contato com a terra porque daí o mod lá ó tá vendo agora sim tá sujando os pneus direito o mod de realismo lá dos pneus sujar quando você encosta na terra começa a funcionar a partir daqui ó agora sim sujou ficou mais bonito mas se eu for pra grama já vai parar esse efeito já vai começar a limpar os pneus da do arado e do trator já já vai começar a ficar mais limpo se bem que agora acho que não vai limpar muito porque é meio reconhecer o que é só terra é meio bugado às vezes mod mas lá ó tá começando a desaparecer um pouquinho a terra mas é isso pessoal esse foi o vídeo se gostaram deixe seu like adianta seus favoritos e compartilhe então é isso galera fui